Guardei meu fôlego, preciso respirar Mais um pouco de ar pra terminar essa jornada Foram vários anos, lá se foi vários manos E eu tô de pé, como se fosse inadmissível Um jovem vencer, um negro sorrir Atrás da bola correr, e se formar pra quê? Se lá fora, te pedem fotos e entrevista Experiências de vida não vão ajudar a ser Aqui somos malabaristas Se viramos com tão pouco, eu busco fôlego Onde me encontro, quando escuto a voz do meu filho Ativo os ouvidos, digo consigo um alívio Quando vejo no rosto da minha filha um sorriso Quando minha mãe diz que me ama Esses cara não me engana De ser bacana, moleque sem grana Mas no que acredito, eles não vão me calar Por isso canto, enquanto minha mina Me dê sua mão e digo, é só acreditar Que eu te faço voar Tô nessa pra te fazer lembrar Que mesmo com lágrimas no olhar Corvo cansado, sangrando, eu vou continuar Eu vou continuar, sem trabalho todo dia Nem tenho tempo pra minha família Não te encontro, motivo Já perdi o sentido, como encontro abrigo O que tenho aprendido? Se lido mais com as mortes Olha o que o céu tem, o meu ombro abrigo A fé que sigo vai me levar às alturas Confio nesse caminho A música me dá um motivo Que seja o meu destino E que os inimigos corram de mim Só esteja aqui pra ver meu progresso Aplaudi meu sucesso E na verdade o que eu quero É ser uma ponte que te ajude a ir pro outro lado Como os ancestrais fizeram comigo E ainda faz, querem te prender Mas continue e vai Deus me ajude a prosseguir Nesse mundo louco Fé não deixa de existir Olhe pro seu povo Pra viver precisa de um motivo Desde moleque, escutando rap Lembro da minha mãe trazer racionais na fita cassete Eu tinha uns 6 anos, acho que era 97 Ritmo de quebrada, casa cheia e festa black E nessa caminhada, eu sigo firma Mãe, você não tá aqui pra ver Mas hoje eu que mando som Me arrisco pros meus sonhos não morrerem no colchão Pode ser difícil, mas Vera não fez filho cuzão Tem quem quis me ver pequeno Pra poder pisar em cima As pancadas que eu levei mataram minha simpatia Talvez eu esteja certo, seja só arrogância minha Mas saí do fundo do poço e não esqueci minha autoestima Poco igual a Dona Irã, do Jardim Brasil Aljançã não O trem da vida passa e não dá pra pegar outra manhã Hoje eu mando beat, mente sempre livre Sem preocupação com o hip, sem suave que só sumi Eu não me importo, eu não me comporto Eu só me permito ser melhor do que eu posso Sempre palavras que limitam Adjetivo igual tijolos Seus verbos são cimento Quebrem esses muros com o áudio indigesto Versos nocivos como sonetos de manifesto 29 inferno aqui é gelado igual o inferno De mão dada pro meu ego Problema é meu que carrego Verdade que eu sonego As mentiras que eu declaro Como poemas internos Cês não veem o que eu vejo Nunca vão entender o que eu faço Sou vagabundo mesmo sonhador Chame de louco Correndo atrás do meu sonho Pra não correr atrás do sonho dos outros Deus me ajude a prosseguir Nesse mundo louco Fer não deixa de existir Olhe pro seu povo Pra viver precisa de um motivo Oh 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 oh